Olha, eu não sei o que vai acontecer nos próximos anos. Eu não sou um adivinho. Na verdade, sou terrível em prever coisas. Às vezes, porém, o futuro parece se apresentar bem na sua frente. Às vezes, um rapper vai de um nome que você vê ocasionalmente enquanto clica na internet para uma presença dominante e repentina. Uma presença da qual você não pode escapar. Agora mesmo, se você estiver prestando atenção, essa coisa toda está acontecendo com Yeha. Um garoto de 21 anos meio branco e meio mexicano de Portland, que canta em cantos de esquilo distorcidos digitalmente sobre batidas que soam como decadentes. Trilhas sonoras de jogos da Nintendo dos anos 90 afogadas em graves. Yeha está atualmente em um momento de inflexão onde ele pode brincar e se tornar uma estrela. Veremos. Neste ponto, Yeha é jovem o suficiente para não ter muita história. Sua ascensão tem sido bastante linear, pelo menos para os padrões da época. Yeha começou a postar músicas no SoundCloud quando adolescente, construiu seguidores no YouTube e acabou se tornando viral no TikTok. Zach Bia, um promotor de clubes, influenciador do Instagram, que inexplicavelmente tem sua própria marca Jeff, assinou com Yeha. Em 2021, Yeha lançou dois álbuns e um EP, e chamou muita atenção por uma música chamada Get Bus. Especificamente ele chamou a atenção para a parte de Get Bus, onde ele diz que essa música já está girando, mas aqui está um sino. E então alguns jindões do Big Ben digitalizados aparecem na faixa. Algumas semanas atrás, Yeha tinha uma música em um episódio de Euforia. Não há curvas à esquerda nessa subida. É simplesmente assim que as coisas acontecem agora. Mesmo que você nunca tenha ouvido Yeha, provavelmente tem uma boa ideia de como ele soa. Seria engraçado se o nome dele fosse uma alusão a William Butler e Eats, mas não, aparentemente é uma combinação de IEE e Hit. São um fluxo de consciência, mesmo que não sejam. A maioria de suas letras são sobre drogas, e ele fala sobre seus próprios hábitos como se fossem um distintivo de honra. Sinto muito por você, garoto. Isso é apenas sua vida. A quantidade de drogas que eu usei hoje faria você chorar. Ele também faz rap sobre ter seu pau chupado às vezes. Ele nunca flerta com ideias mais profundas, exceto nos momentos ociosos em que considera a ideia de que está usando drogas demais. Ele é exatamente o que você espera. Yeha lançou muita música nos últimos anos, mas 2A Live está sendo posicionado como um grande negócio. O show de lançamento do disco de Yeha no Rocks em Los Angeles foi vendido demais, e a polícia o fechou quando algumas das milhares de pessoas do lado de fora do local tentaram entrar. Ver o show, mas foi um golpe de relações públicas para Yeha, que conseguiu falar sobre como seus fãs são virados. Em 2A Live, Yeha se une a grandes estrelas como Yang, Tug e Guna, e eles parecem estar visitando o mundo de Yeha, e não vice-versa. As estrelas estão se alinhando para Yeha. Pelo menos no curto prazo, ele está prestes a ser um grande negócio. Por si só. A música de Yeha não é tão atraente. Mas eu gosto da ideia de um rapper, como Yeha ser apresentado como uma grande estrela. A música de Yeha soa como seu amigo do ensino médio mais perigosamente chapado falando durante o sono sobre a música de Shono Trigger. 5 anos atrás, quem poderia ter previsto isso?